À medida que um pouco por todo o mundo as decorações natalícias começam a ganhar vida, também Belém acendeu este sábado as luzes de Natal. Centenas de pessoas celebraram um momento ao vivo e a cores na cidade de Cisjordana, tida pelos católicos com o berço de Jesus. O Natal também já chegou ao Vaticano com pompa e circunstância. Na Praça de São Pedro foi inaugurado um presépio de madeira em tamanho real. Mesmo ao lado, uma árvore de 30 metros de altura iluminou a noite, quando as tradicionais luzes foram acesas. De acordo com o Vaticano, a árvore foi retirada de uma aldeia italiana, onde representava perigo para as construções mais próximas.